1-2-3-2 A CIDADE NOVA . 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 um 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 Bom nascer, bem a nascer, o bem.